Tá, 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 tá É o Machado Tu faz um movimentinho, lança tua jogadinha Vai quebrando de ladinho, marrenta, marrentinha Faz aquela dancinha, viral no Tik Tok Teu revés gostosinho tá me deixando forte Tá, 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 tá Jogadinha no colo dos faixas Pipinadinha vem sentar de graça Jogadinha na boneca, sarroa, encastou na peça Cavalga Tu rebolando é pura maldade quando vem por cima Sabe o que eu gosto quando eu vejo a marquinha de fita É no movimento, o rebola não dá nada Se que tu gosta é que eu te chame de cavalo Já desenrolou pra tanto, jogou se envolver Quando eu vi os criatos enlouqueceu Tem faixa rosa pro teu faixa preto Hoje tem medo de futebol Hoje acabo tua careza, tô sentindo sequência Pode escolher com carinho ou violência Machuca, 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 machuca Embrasa na malé, moleste Ritmadinha então vem nem vou vence Embrasa na malé, moleste Ritmadinha então vem nem vou vence Embrasa na malé, moleste Não me acompanha que eu não sou novela Tá apaixonada porque você quis Desapega de mim porque eu não sou LX Tu sabe que eu sou tralha e chinto neurótico Tem nada a ver pagode mas foi tudo de propósito Do pique destrava, vira meia volta, vem Se jogar no piquezinho da rebolada Vai movimentando, rebola que eu quero ver Eu fico por baixo, tu fica por cima do pique do pique de cavalo Trava, destrava, safada Joga na cara do estralha Sarrando nos cria que tá de peça cromada Sapequinha, cara de malvada Sobe o morro pra sentar pros fachas Não foge que tu tá palmeada Se deixa preparar que vai balar Jogadinha no colo dos fachas Pipinadinha vem sentar de graça Socadinha na boneca, sarroa, encostou na peça Cavalga, vai Tô rebalando é pura maldade quando vem por cima Sabe o que eu gosto quando eu vejo a marquinha de fita Cavalga, vai